Música Colares, anéis, pulseiras, brincos, conjuntos e um mundo de possíveis combinações. As opções para presentear as mães são diversas e o dia delas já é nesse próximo domingo. Empreendedoras de querência apostam em produtos personalizados para atrair os filhos que não abrem mão de fazer a alegria das mamães. As irmãs Sirena, Thalia e Sandra são revendedoras de semijóias e reforçaram o estoque de peças para atender a demanda da data. Nós estamos organizando para vocês, mulheres, filhos, maridos que querem estar presenteando a sua mãe, a dona de casa, mulheres guerreiras, trabalhadoras. Nós estamos com conjuntinhos maravilhosos, cravejados na zircônia, prata 925, tanto na pulseira quanto anel, colar. Você pode estar montando composições com chokers, colar mais compridinho. Aí vai dar agrado da sua mãe, né? Ou da sua esposa. Como você já conhece ela melhor, já sabe o gosto, tudo certinho. Nós temos berloques, nós temos a pandora, nós temos colares personalizados também, que vocês podem estar encomendando. Nós temos brincos, tanto pequenininhos, mais delicados, que chamam mais atenção, maiores para festas noturnas. Temos os colares com os menininhos, então um casal. Às vezes a mãe tem trio, filho trio ou quatro filhos. A gente pode estar fazendo uma composição também, que é o casalzinho, cravejado e colocar os individuais. Então tem essa habilidade que a gente pode estar fazendo ali também. São colares especialmente para essa data que é mais importante, dia das mães, né? Dia 8. O negócio desenvolvido pelas irmãs leva o nome de Sister Joias. Thalia explica que para esse dia das mães, os clientes que adquirirem peças estarão concorrendo a um brinde. Compras acima de 100 reais, você vai estar preenchendo um cupom, né? Com seu nome, endereço e telefone. E vai estar concorrendo a um lindo estojo prata para você estar organizando suas peças, para elas não ficarem expostas a sujeiras, né? Conforme você cuida mais dela, ela tem uma durabilidade maior. Então seria esse o nosso sorteio, que você vai estar participando. Qualquer tipo de peça, tanto prata quanto dourado, brinco, colar, anel, independente. Comprando acima de 100 reais, você vai estar participando desse sorteio, tá? Do estojo. E as suas peças, tem garantia? Trabalhamos com garantia de um ano sim, no banho da peça, tá? No momento que a cliente realiza a compra, a gente passa bem certinho os cuidados que devem seguir, para que a peça dure com o maior cuidado, né? Então a gente trabalha no banho somente a garantia de um ano. Para quem deseja presentear a mãe com uma semijóia, as meninas oferecem a possibilidade de atendimento a domicílio. Atualmente, a minha irmã atende em casa, né? Na casa dos clientes. E vocês podem estar em contato com a gente no Instagram ou no telefone, né? No WhatsApp. E também aqui no Hotel Exuascarista Ludo Sul, é onde a gente fica para atender melhor as mulheres da cidade. Lá no Instagram, qual que é o nome de vocês? É Sister Joias. Telefone? É 66-996-60-0423 Ou no 999-668-184 Música